Uma mulher apareceu morta hoje dentro de um quarto de um motel no bairro de Afogados, no Recife. A vítima, identificada apenas como Ana, que aparentava ter 25 anos, entrou no motel acompanhada de um homem ontem à noite. O corpo só foi encontrado hoje por volta das 10 horas da manhã. Mas antes, às 5 e meia, o homem que estava com ela deixou o motel. Uma câmera aqui na entrada registrou a saída dele, que já foi identificado pela polícia. Um cachimbo de craque foi encontrado próximo ao corpo. A perícia criminal não apontou a causa da morte. Mas como a vítima apresentava alguns sinais de violência, a polícia suspeita de que ela tenha sido asfixiada.